Olá, eu sou a Júlia, estudante de licenciatura em matemática da UFSCar. Junto com os meus colegas da disciplina de política, organização e gestão da escola, vem apresentar o nosso trabalho sobre uma visão matemática para as relações de poder. Na matemática, chamamos de função uma relação entre dois conjuntos. Ela é representada como uma fórmula matemática que descreve essa relação. Matematicamente, dizemos que, dado dois conjuntos A e B, uma função de A em B é um terno FAB, sendo F uma relação de A para B, satisfazendo. O domínio da função é todo o conjunto A, e quando escolhemos um elemento do A, ele só pode atingir um único elemento de B. A função transforma algo do conjunto A em algo do conjunto B, ou seja, exerce uma lei pré-determinada. Para entender melhor o que a função faz, imagine a produção de um bolo. Temos os elementos do conjunto A, que são os ingredientes. Temos a função forno, que é onde esses ingredientes serão transformados. E, posteriormente, teremos o resultado, o bolo assado, que é um elemento do conjunto B. No estudo de funções, as classificamos de três formas. Função injetora, função sobrejetora, função bijetora. Falaremos, particularmente, da função bijetora. Uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Isso significa que todos os elementos do conjunto B só podem ser atingidos uma única vez pelos elementos de A, e todos os elementos de B têm que ser atingidos pelos elementos de A, como na imagem. Por ser bijetora, essa função admite uma inversa, ou seja, podemos fazer o contrário. Agora, os conjuntos A e B trocam de lugar, e os elementos de B passarão a atingir os elementos de A. Para ficar mais claro, vamos exemplificar com a ideia de poder. Olá, eu sou Thaís Bertini e vou conversar com vocês um pouco sobre definições de poder, a relação entre o poder e a política, e como a matemática pode se relacionar com o poder. Poder é um termo que se originou a partir do latim possum, que significa ser capaz de, e é uma palavra que pode ser aplicada em diversas definições e áreas. Segundo a sociologia, poder é a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros, e existem diversos tipos de poder. O poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, entre outros. A definição de poder também deve ser considerada. Em seu significado mais geral, a palavra poder indica capacidade de ação, ou de produzir efeito, sendo compreendido tanto no sentido social, isso é, nas relações dos seres humanos em sociedade, em que passa a ter um sentido muito mais específico, quanto sobre uma perspectiva instrumental, que diz respeito à capacidade do ser humano de controlar a natureza e seus recursos. Poder, em seu sentido mais geral, pode ser entendido como um direito de deliberar, agir, mandar, e dependendo do contexto, exercer uma autoridade, soberania, a posse do domínio, da influência ou da força. Agora vamos pensar na relação que há entre o poder e a política. Para a política, o poder é a capacidade de impor algo sem alternativa para a desobediência. Assim, o poder político, quando reconhecido como legítimo e sancionado como executor da ordem estabelecida, coincide com a autoridade, mas não há poder político distinto dessa, como acontece no caso das revoluções ou nas ditaduras. Dessa forma, o poder se expressa nas diversas relações sociais, e onde existem relações de poder, existem política, e a política, por sua vez, se expressa nas diversas formas de poder. Com base nas definições dadas até aqui, pode-se relacionar o poder com a matemática, mais especificamente com as funções bichedoras. Imagine agora que o conjunto A representa o Estado, com suas leis e ordens, e que o conjunto B representa o povo. Se aplicarmos uma função poder, que sai do conjunto A até o conjunto B, temos que o poder sai do Estado e atinge o povo. O resultado dessa função são as leis trabalhistas, os deveres dos cidadãos, os impostos, ou seja, o Estado exerce um poder sobre o povo. Olá, meu nome é Denilson, e trago para vocês o primeiro exemplo da relação de poder citada anteriormente, representada pela função objetora. O exemplo escolhido para mostrar essa relação de poder entre o povo e o Estado, no contexto discutido anteriormente, é a Revolução Francesa, marcada pelo lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Esse movimento que levou dez anos, acarretou a queda do absolutismo. O cenário da época era de uma grande crise econômica, advinda pela divisão da sociedade em primeiro, segundo e terceiro Estado, também representados pelo clero, nobreza e povo, respectivamente, e, consequentemente, pelos altos gastos da nobreza. Diante disso, houve a movimentação do povo diante das imposições e retaliações realizadas pelo rei, chegando no primeiro grande marco da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Após esse evento inicial, aconteceram outros marcos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Instauração da República em 1792, a Execução do Rei em 1793, e, por fim, o Golpe XVIII de Brumário em 1799, liderado por Napoleão Bonaparte. Desse modo, o povo mostrou que pode exercer poder sobre o Estado, alcançando grandes conquistas. Legenda por Sônia Ruberti